Bom, esse aí é o vídeo do Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, é um... o Gear já é um jogo clássico né, desde a época do Playstation 1. Então a gente tá na quinta edição dele aí, sendo que esse é um prólogo de que acontecem missões que vão ter correlação com o título real do Metal Gear, sim, que é o Phantom Pain, que tá por sair ainda. Aí eu tô jogando de uma forma mais agressiva o jogo, ao invés de ir na forma stealth, que é o foco do Metal Gear, não é saída do tiro em todo mundo que nem eu tô fazendo aí, mas eu tô fazendo isso justamente pro pessoal poder analisar melhor o cenário aí, dar uma olhadinha melhor no jogo, a movimentação de tudo aí. Pra ver o que que acha. Eu já de antemão, faço que eu gostei do jogo. O jogo é excelente, assim, em termos de gráfico. Só a questão da... A longividade do jogo, o jogo deve ser curto. Eu não posso afirmar isso, porque eu ainda não joguei ele. Mas, com certeza, deve ser bem curto, porque por essa qualidade gráfica, tanto das cinemáticas como do gameplay aí, 4 GB, um pouquinho mais, não é nada. Então deve ser um jogo, assim, bem curto mesmo. E aí, já invadindo, né? Rastejar é clássico dos Metal Gear, gente. Aí já uma troca de tiros aí, que... É, bem... Como eu posso dizer, em relação a esse jogo aí... Eu, de preferência, teria que não ter sido notado ainda. Mas eu tô... Fuzilando aí. Os alarmes todos acionados. Até o tiro das armas ali, eu senti um pouco como se eu estivesse jogando Uncharted, na verdade. Tipo, Uncharted, Max Payne, pra quem jogou, mais ou menos, assim, a jogabilidade do jogo, parecida com esse tipo de jogo. Pra quem gosta, assim... Prefere, em relação às de primeira pessoa... É bem interessante. Então, esse foi o vídeo aí do Metal Gear. Obrigado que assistiu, pudesse se inscrever no canal. Valeu!